Acerta a shop tour pra você que quer morar bem, Espazio Vite. Presta atenção, porque eles estão aqui com uma super oferta pra você, num dormitório com opcionais, um dormitório bem caprichado, tá? Um espaço bem gostoso. Fica na Avenida Bosque da Saúde, 782, pertinho do metrô Praça da Árvore. Pra você que vive aí num ritmo de vida super agitado e precisa de conforto. Entrega programada pra abril de 2001. Pertinho aqui tem pra você o Shopping Plaza Sul, Carrefour, Blockbuster, McDonald's, o Colégio Arquidiocesano, o Liceu Pasteur, o futuro Shopping Santa Cruz, saindo aqui pertinho também. Você comprou? Escritura definitiva no seu nome. Você pode usar aí o seu fundo de garantia, explico já já. Um dormitório com serviços opcionais, lógico, você tem toda aqui a infraestrutura de um condomínio. Mas tem também o Coffee Shop, que funciona pra você com o mini restaurante, pra fazer aquela refeição rápida, centro de convenções, governança interna pra limpeza e arrumação dos apartamentos, lavanderias internas e externas, isso você paga se usar. Se não, você tem toda a infraestrutura aqui do condomínio pra você. E tem lazer também. Quando você tiver um tempinho pra relaxar, piscinas, sala de ginástica, sauna, sala de massagem, pista de cooper, sala de jogos, sala de descanso e playground. Tudo isso super facilitado, garantia de entrega da SASE, a seguradora da Caixa Econômica Federal. A entrada? 761 reais e 25 centavos. O saldo até 100% financiado pela Caixa Econômica Federal. Você não paga nada durante a obra e nada quando recebe as chaves. Se você tem furo de garantia, prestações ainda menores. Vem, a plantão todos os dias na Avenida Bosque da Saúde, 782, pertinho do metrô Praça da Árvore. Vendas Lopes, telefone 3067-0000. Vem.